O deslizamento de terra atingiu três casas na comunidade das Malvinas, na Várzea. Os moradores estão avaliando os estragos, que foram grandes, mas graças a Deus, que é o principal, ninguém perdeu a vida porque Deus é bom. Solta aí. Ficou o rastro de destruição na parte de trás dessas três casas, aqui na rua Desembargador Rodolfo Aureliano, na comunidade das Malvinas, bairro da Várzea, no Recife. Nessa residência, a coluna de concreto que sustentava a caixa d'água de mil litros foi arrastada. Das três casas, duas foram desocupadas. Por precaução, os móveis e objetos das cozinhas foram retirados, para que um novo deslizamento de terra não arraste o que restou. Dona Luciene já saiu de casa e agora está à procura de um imóvel para alugar. Ela e o marido estavam trabalhando quando parte da cozinha desabou. Onde está a máquina? Minha máquina estava pendurada, né? Quando o menino tirou a máquina, arriou onde ela estava. A parte de trás está toda oca, né? Está toda oca, a parte de trás. Trabalhei tanto para conseguir minhas coisas e hoje estou vendo tudo meu e indo-se embora. De água abaixo, está triste para mim viver uma situação dessa. Quero ir em uma casa, estou com dinheiro para alugar e não acho uma casa para alugar. A senhora quer continuar morando por aqui, né? Que pé. Eu quero continuar morando por aqui, porque fica perto de onde eu trabalho. Quem tiver casa para alugar, minha gente, entre em contato comigo, que eu estou precisando urgentemente de uma casa para alugar. E desse outro ângulo a gente também vê a destruição. Essa parte do rio Tgpó foi invadida por grades de ferro e restos de concreto que desceram na Ribanceira. Daqui de cima a gente também vê uma pia que desceu para o rio. Marcela ainda não saiu da casa onde mora, mas está bastante assustada com o que aconteceu. Ela ouviu o barulho vindo dos imóveis vizinhos. Eu vi uma zoada, a minha vizinha dizendo que tinha caído a casa. A gente fica apreensiva, né? Cada estrondo que dá lá eu corro. Fico em alerta. Fico em alerta, com medo, né? E querendo ou não, eu tenho um filho, às vezes eu preciso sair, eles ficam em casa. E como é que você sai deixando pessoas aqui, principalmente seus filhos? Agora pela manhã você já ouviu o barulho, né? Caiu o quê? Já, já sim. Já cedeu o pedaço que tem ali do mamão, né? O pé de mamão e a estelha todinha que estava encostada no meu muro. Em nota, a Defesa Civil do Recife informou que uma equipe fez vistoria no local na tarde de ontem para avaliar a situação e definir as medidas que serão tomadas. Para quem mora nessa parte da comunidade das Malvinas, fica a sensação de medo. Dona Áurea disse que é apegada ao lugar onde mora há 40 anos. Mas se tiver que se mudar, ela vai. Quem é que não fica com medo? Já vejo o sofrimento dos outros e eu fico já tomando aquelas dores para mim, né? Eu vejo tanto sofrimento na vida. Imagina ter que deixar a casinha, né? Que mora há tanto tempo. Eu vejo tanto tempo, faz 40 anos que eu moro aqui. A pegada, né? A pegada, aí pronto. Mas se a Defesa Civil disser que tem que sair... Tem que sair. Fazer o quê? E sair para onde, né? Sair para onde? A Defesa Civil do Recife me viu uma nota para a gente informando que realizou uma vistoria no local na tarde de ontem e constatou o desabamento total do imóvel. Outras cinco casas foram interditadas, sendo duas parcialmente e outras três com um risco muito alto. Ou seja, tem que sair de lá. As famílias estão em casas de amigos e parentes. Três delas foram indicadas para receber o auxílio moradia e também o auxílio municipal e estadual. É muito complicado. É uma ocupação que não deveria acontecer. Aconteceu. As pessoas estão aí há 40 anos, mas é um local que tem risco, que não deveria nem ter sido ocupado. E aí vem a questão dos projetos e da organização habitacional, que não existe nenhuma na região metropolitana do Recife.